Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Sissi Tapaué, sou consultora da Tapaué, por isso que eu estou te mostrando aqui, produtos da Nutrimetics, Tapaué, pois é que é isso, é o vídeo oferta da hora, semana 42, hoje é dia 16 de outubro, gente, 16 de outubro, hoje teve atualizações nas ofertas da hora aqui na região da distribuição Zenit, para nós teve atualização hoje, por isso que eu não fiz esses vídeos os dias atrás aí, porque segunda estava a mesma coisa, terça mesma coisa e quarta teve alteração, então eu vou mostrar novidades para vocês, é claro, né, então aproveita e se inscreva no canal, para eu fazer mais vídeos assim, se inscreva, aperte o sino, aperte o sino, dê um like, né, que gostou, bacana, e converse comigo, ddd31-985377870, envio para todo o Brasil, faço caixinha, vamos lá, que é isso, gente, é espaço da beleza Nutrimetics, Olha, esses produtos da Nutrimetics, essa sombra, por exemplo, a sombra, colors, impactos, essa cor marrom e essa cor preta, as duas, 39,90, que que é isso? Isso aí, clube de oportunidade, eles acabaram, né, clube de oportunidade, clube de oportunidade era só para quem indicou um mês anterior que tinha, né, acesso àqueles produtos excelentes com preço bacana, Mas esse aqui, o espaço da beleza Nutrimetics é para todo mundo, todo mundo tem acesso, mesmo quem não indicou, então por isso que compensa você comprar aí, ó, esses quatro desodorantes rolon, antitranspirantes, por 35,90, porque cada um é 24 reais, você quer? Eu pego para você, velho, pode pegar também, quatro pessoas, comprar, eu divido 35,90 por quatro, faço isso, faço, sou gente boa, sou, aproveita e se inscreva no canal, por isso, ó, Eu vou falar, essa Deocolone, é de Buenos Aires, gente, essa Deocolone, Buenos Aires, esse aqui é uma delícia, é um perfume adocicado, não muito doce, frutal com floral, muito gostoso, 49,90, esse perfume é muito mais caro, é mais de 100 reais, Eu falo, né, dele, sou suspeita de falar dele, porque é um produto excelente, é um cheiro, o cheiro, o cheiro, o que é falar? Cheiro, claro, produto excelente da Nutrimetics, né, portado da Austrália, Mas o cheiro dessa Deocolone, a Buenos Aires, gente, é Buenos Aires, é uma delícia, eu gosto muito, está acabando, 49,90 só, aí vamos lá, tem a vitrine 12, que está aí, vocês estão, né, para consultor, tem também a mamadeira, mamadeira 280 ml, muitos anos sem vinho, agora sempre está vindo, graças a Deus, nas ofertas da hora, no vitrine, 69,90, aproveita agora, minha filha, você vai engravidar, compra mamadeira, você não está grávida não, quer engravidar, já compra de uma vez, e põe no chovão, ué, é claro, põe no chovão, mamadeira da Tapaué, seu menino vai mamar, na mamadeira da Tapaué, Ah, mas quando nasce, mama no peito, é, é claro, mas depois vai crescer, ué, vai querer leite com todes, aonde? Na mamadeira, pensar no futuro, meu filho, pensa, faz os planos, né, que Deus ajuda você a cumprir, vamos lá, tem também os queridinhos da Tapaué, Pera aí, ó, que esse kit pronto, de 199, por que que queridinhos, os mais comprados, os mais pedidos, que é as Tupper Caixas, Eco Tupper, Tigela Maravilhosa, né, tem mais de 65 anos de existência na fabricação, e claro, Nutrimedics, sim, 199 todos esses produtos aqui, e tem maiorzinho, que é o kit maior de 320,35, aí já acrescenta a Eco Tupper de 2 litros, E o kit da PB, arroz e feijão, hum, bacana pra quem não fez a sua, a sua linha de armazenagem ainda, que não comprou, excelente, preto e branco, lindo também, bem clássico, Apareceu ainda nessas semanas, né, 42, nesse vitrine 11, nós estamos em vitrine 11, hein, pois é, presta atenção, tá acabando o ano, Pote Master, gente, gatos, Tupper Pets, 1,5 litros, por 47,90, ainda tem umas super instantâneas, gatos, 5,5 litros, por 79,90, Uma gracinha pra todas as gatinhas aí, você gatinha, gatona, quer comer biscoito, e não tem gato, põe biscoito dentro, né, vamos fazer isso? Vamos, olha que fofo, olha que gracinha, parece com você, pois é, mas se você tem gato, põe ração, tá, pois é, os seus pets também merecem, tá, pô, é, Por isso que é Tupper Pets, vamos lá conversar, ó, tem também essa super instantânea de 1,8 quilos farinha, 1,8 quilos farinha, Olha que linda, pois é, 65,90, tá, veio açúcar agora, veio farinha e vai vir, então eu acho que toda a oferta vai vir uma super instantânea diferente, né, claro, Pra formar o kit, apareceu, gente, essa jarra mágica de 2 litros, essa jarra mágica, tá vendo, tem essas aélices aí, pra quê? Pra você mexer o suco, mexer o suco, o suco de maracujá que você faz, não fica, né, degradê, então, você vai mexer e misturar o suco na hora de beber, Ela não é remédia que estanque não, mas é excelente, porque é da Tapoe, e o preço, 69,90, minha filha, essa jarra é mais de 114 reais, pois é, pois é, Aproveita a promoção, tem estante gourmet também, estante gourmet plus, o tamanho dessa estante gourmet, Qual é o tamanho de um prato? É, por 29,90 somente, a lilás, né, essa cor roxa, preparar o ovo, esquentar comida também no micro-ondas, Não tem problema não, tem tampa bonitinho, é uma gracinha, o preço tá excelente. Olha o preço, metade do preço, 62,90 por 29,90, metade do preço. Olha lá, a jarra, ó, deixa eu postar pra vocês verem, é mais, aqui, ó, 131,90, ó, eu já falei que mais de 114, não é não, aí, ó, De 131,90 por 69,90, entendeu? Pois é, minha filha, tudo na metade do preço, semana, vitrine 11, vitrine 11, tudo na metade do preço, praticamente, praticamente, né? Aqui temos também, essa, esse porta petisco, que é em policarbonato, lindo, vermelho, de 1,75 litros, 59,90. Temos também a ClearMate Quadrada, 1,4 litros, não é gente, esse é ótimo, linda, ele é 35,90, essa peça é maravilhosa, em policarbonato também. Tem o copo alegre, 450 ml, azul por dentro e branquinho por fora, 39,90 a cada copo lindo, hermético estanque. Aqui, ó, menorzinho, olha, ClearMate, ClearMate Retangular, 450 ml, 29,90, ó, pecinha bacana essa pecinha, gente, perde não, perde não. Tem também, ó, a caixa, bom sabor, pequena, 1,2 litros, pra você marinar a sua carne, 5,55,90, tá? O peça legal também, essa aqui. O copo, né, outdoor, 200, não, 330 ml, você consegue ver o suco lá dentro, ó, se o menino bebeu, ou não bebeu, você consegue ver. Aqui, 21,90 cada copo. Ainda temos, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui mais, o que que tem? Tem aqui a tigela murana, olha que linda, gente, essa cor laranja, 1,3 litros aí, ó, 25,90. Tinha vindo pra umas outras distribuição, uma de outra cor, e veio pra nós essa laranja, por 25,90, olha que fofa. Tem também de 4,3 litros, tigela murana, tropical, essa cor água aí, ó, 59,90, linda essa cor, ah, azul, linda, sei lá, que cor é essa? Só sei que ela é linda. Pessoal fala, tem umas pessoas que conhecem as cores todas, né, pois é, esse aqui é um verde misturado com azul. Gente, olha a travessa, travessa oval, a qualité, que linda, de 2 litros, essa cor linda, a tampa verde, com a base, quase a mesma cor da murano. Olha pra você ver, 59,90, gente, travessa oval, a tampa serve como bandeja, tá, pra você servir também. E é um produto que vai em microondas, travessa oval, qualité, ela é de microondas, tá, amiga? Pois é, eu tô falando que é, acredita? E aqui temos ainda Nutrimedics. Nutrimedics, que é a Delcolone, lançamento, onululu masculino e feminino, com a Eca Tupper, né, de 500ml. Cada kit, 114,80, tanto feminino quanto masculino. Ainda nós temos aqui, ó, a sombra, sombra, gente, da Nutrimedics, Elipse, aliás, Eclipse, 39,90. Temos a Astro, que é um azul, bem intenso, 35,90. E tem essa dourada, essa Galaxy, 35,90. Eee, coisa boa, um dia eu queria ganhar uma dessa. Tá bom, e tem também o pack da linha Restore, que eu uso, que vem grátis à loção de limpeza. O kit, por 247,80, eu tenho, uso todos os dias. Tô achando minha pele mais agradável, assim, tá, mais hidratada. Gostando demais. E aqui, como eu falei pra vocês, terminou as ofertas da semana 42. Eu acho que até amanhã, meu site fecha amanhã às 16 horas, tá? Eu acho que até amanhã eles vão colocar mais produtos aí. Eles ficaram devagarzinho, né? Nas semanas, sem fazer muita alteração. Normalmente é só as alterações na segunda-feira, mas fizeram hoje na quarta pra nós aqui da região que eu tô falando. Ah, gente, aproveita e se inscreva no canal. Fica com suas ofertas aí, tá bom? Um beijão pra vocês e muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, abrindo caixa. Tchau, tchau, com Deus. Tchau.